Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal GamerCWB. Galera, eu já trago aqui pra vocês mais uma das minhas construções aqui no modo criativo do Minecraft. Essa aí levou um tempinho, trouxe aí uma prévia pra vocês. Tô bem ocupado aí, tem umas atividades aí que eu tive que terminar, então por isso demorei um pouquinho pra trazer esse estádio. Mas foi um estádio aí bem prazeroso de fazer. Foi difícil de fazer devido às imagens da internet, aí tem poucas imagens que eu consegui aproveitar aí pra fazer esse estádio, mas acredito que ficou bem parecido. Espero aí que vocês curtam e gostem desse estádio. Foi o pedido aí de um inscrito. Vou mostrar pra vocês então algumas imagens aí pra comparar com o que eu fiz aqui do estádio. É isso aí pessoal, temos aqui então o estádio do Esporte Clube Pelotas, da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Estádio aí conhecido como Boca do Lobo. É um estádio aí o mais antigo em atividade no Brasil, hoje com 112 anos. Teve aí sua data de inauguração em 25 de outubro de 1908. É um estádio aí que tem capacidade de 23 mil pessoas, um pouco mais de 23 mil pessoas. Foi construído aí pra 18 mil, pouco mais de 18 mil pessoas. Aí teve aí uma reforma e foi ampliado. Seu maior público aí foi num jogo contra o Grêmio, infelizmente Pelotas acabou perdendo. Foi um público de 23 mil 336 pessoas aqui no estádio do Pelotas. Vou passar aqui pra vocês observarem por cima a cobertura. Fiz ali poucos detalhes. É um estádio aí acanhado de certa forma, mas é um estádio aí muito bonito. Fiz um bandeirão ali ao fundo do Pelotas. Tem essas casas aqui mais ao fundo, tem ali também. Ali fiz um, se vocês observarem nas imagens, ao fundo, ele é como se fosse um posto de gasolina. Ao fundo do estádio lá, do estádio do Pelotas. Esse estádio aqui galera, também já foi conhecido como estádio da Avenida. E hoje tem esse nome, Boca do Lobo, que deu o título aí também ao mascote do clube, que é conhecido aí como Lobão. Devido aqui, fiz até uma pequena homenagem aqui ao clube. O entroncamento aqui das duas avenidas, representando, olha, o que se assemelha à boca de um lobo. E deu aí o nome ao estádio do time do Pelotas. Fiz ao lado ali do estádio do Brasil de Pelotas. Representando também a rivalidade aí das duas equipes. Do maior clássico da região ali, o Brapel, né, como é chamado na região. Descer dentro do gramado aqui para que vocês possam observar alguns detalhes. Aqui é o fundo galera, fiz algumas bandeiras. O estádio aí é bem colorido, então chama bem a atenção. É um azul mais escuro, um azul mais claro. Ficou bem legal o posto ali, como eu falei, o posto de gasolina. A iluminação que é dentro da arquibancada, ela sai da arquibancada. Foi um detalhe bem legal de fazer. O acesso também para a arquibancada. Tem alguns detalhes que eu fiz em verde, porque eu achei bem legal que tem... Muita área verde ali, essa casa também, que não sei qual que representa, mas trouxe ela como tem na imagem do estádio. Não sei se é alguma casa ao redor do estádio ou alguma coisa como vestiário, coisas assim. Fiz os detalhes da cobertura. A iluminação, a iluminação mais ao fundo, os bancos de reservas. O bandeirão, como eu falei ali, do Pelotas. O acesso aqui do vestiário. Para que vocês tenham uma visão também como jogador vai ter a visão aqui do gramado. É isso aí galera, é o estádio aí do Pelotas. Estádio bem bonito, estádio bem acanhadinho, mas... Apesar que 23 mil pessoas é um estádio aí que dá para considerar um estádio bem grande já hein galera. É isso aí, esse é o estádio aí do Pelotas. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí pela demora. Mas foi bem prazeroso ir para trazer esse estádio para o canal. Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E até o próximo jogo, até o próximo vídeo. Valeu, falou. E até o próximo vídeo.